Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? E aquela perguntinha que não quer calar, acordaram pra arrasar hoje? Hein, meu povo e minha pova? Hoje eu vou trazer pra vocês esse suplá. Ele, aqui ó, e aqui dá com 39,5. Agora se a gente pegar no picôzinho ali, até o outro picô aqui, vai dar 41,5. Eu achei bem bonito e eu vou fazer dessa vez na cor do ano, tá? Eu vou usar o amarelo e o prata, né, que é o cinza. Aí eu vou usar o polipropileno, tá? Dois fios. Pra ficar equivalente ao fio 6. Então, vamos lá no passo por passo a passo? Pra dar início a nossa peça, antes eu vou usar a tesoura pro arremate, agulha compatível barbante número 6. Pra iniciar, a gente vai fazer um anel mágico. Quem não sabe fazer o anel mágico no dedo, eu faço, eu ensino sempre assim, faz um E. Aí tu vai pegar esse Ezinho na mão, aí a linha que vem do novelo, tu passa pro chão do teu dedo, e aqui, tu começa a levantar as tuas correntinhas pra fazer o teu ponto alto. Fez as três correntinhas, ou duas que nem eu, vamos fazer aqui dentro 11 pontos altos. Meu segundo, o terceiro, e assim a gente vai fazendo por toda a volta, ó. o quinto, o quinto, o sexto, a gente usa ponto alto e correntinha. Laça o fio, entra dentro do intervalinho, puxa a laçadinha, tira duas laçadinhas e duas laçadinhas. Esse é o ponto alto. A gente vai fazer 12 pontos altos dentro dessa argolinha, tá? Terminei meus 12 pontos altos, eu venho aqui, ó, essa linha barbante com esse fio aqui, ó, que sobrante puxa. E assim fecha o nosso círculo mágico. Daí, nós vamos contar de baixo pra cima, na terceira correntinha, ou na segunda correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Dá uma ajeitadinha no nosso... Agora, eu vou subir as correntinhas que valem de meu ponto alto. Duas ou três, depende de cada um, né? E no próximo ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto alto da carreira anterior, ó. Em cima dele, eu faço dois. No próximo, novamente, dois pontos altos no mesmo ponto alto da carreira anterior. E assim a gente vai fazer por toda a nossa volta. Dois pontos altos em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Nós estávamos com doze, então, a gente vai ficar com vinte e quatro pontos altos. Vamos fazer assim por toda a nossa volta. Quando chegar ali no finalzinho, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Porque aqui no começo, eu não fiz aumento. Eu fiz as correntinhas do tamanho do meu ponto alto, e seguir pro próximo e fazendo aumento nos próximos, né? Então, quando eu chegar aqui no último, eu vou fazer dois pontos altos juntos e aqui, pra finalizar, fazer um outro ponto alto. Assim, terminando a carreira de aumento. Eu fiz toda a volta, fiz meus últimos dois aumentos aqui, ó. Agora, eu laço meu fio e aqui nas correntinhas que eu levantei, aqui no pé dela, eu vou fazer mais um ponto alto, assim, finalizando a minha carreira com os aumentos e tendo vinte e quatro pontos altos. Daí, vou contar de baixo pra cima e vou fechar na última correntinha. Agora, nós vamos fazer uma as correntinhas equivalentes ao ponto alto, três ou duas, e no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. e no próximo, outro ponto alto. Vou fazer três pontos altos, um em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Eu vou fazer uma correntinha, mas tu pode botar duas, tá? É que o meu ponto, ele é largo. laço o meu fio e no próximo ponto alto, sem pular nenhum ponto de base, no próximo, eu faço um ponto alto, no próximo ponto alto, outro ponto alto, e no próximo, outro ponto alto. Vou fazer a minha uma correntinha de intervalo, pode ser duas, vou pro próximo sem pular, vou pro próximo e vou fazer um ponto alto, no outro ponto alto, outro ponto alto, e em cima do próximo ponto alto, outro ponto alto. Então, a gente vai fazer assim por toda a nossa volta. Faço uma ou duas correntinhas, depende do teu ponto, tá? E vou pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. Vou pro próximo ponto, outro ponto alto. aqui não tem aumento, só tem a correntinha de separação, tá? Então, é fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto, três pontos altos, separado com uma correntinha, sem nenhum, sem pular nenhum ponto, vamos pro próximo ponto e fazemos, repetindo de novo, três pontos altos. Fiz toda a volta, fiz os três últimos pontos altos, faço uma correntinha e vou vir aqui, finalizar, na última correntinha que eu levantei pra fazer meu primeiro ponto alto. Agora, nós vamos subir. As correntinhas equivalente ao ponto alto, laço meu fio e entro no mesmo lugar e faço um aumento, um ponto alto no mesmo ponto alto. O próximo ponto, faço um ponto alto sozinho. e agora aqui no último ponto alto desses três, eu faço dois também, dois pontos altos no mesmo lugar. Então, é dois pontos altos em cima de um ponto alto no começo, o do meio fica um ponto alto e no último, dois pontos altos. vou fazer aqui duas correntes, laço meu fio e no próximo, né, vou fazer um ponto alto e no mesmo lugar outro ponto alto. No do meio, um ponto alto e no final, dois pontos altos. vai ficando assim. Ó, duas correntes de intervalo, laço meu fio aqui nesse ponto alto, vou fazer dois pontos altos. E dois. No ponto alto do meio, vou fazer um ponto alto sozinho. E no final aqui, no último, né, dois pontos altos no mesmo lugar. Então, vai ficar um total de cinco pontos altos, tá? Agora, vou fazer isso por toda a volta e aí eu retorno quando eu chegar aqui no final aqui, tá? Fiz as minhas duas correntinhas de intervalo, vou vir aqui no último na última correntinha que eu levantei, vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir. As correntinhas equivalente ao meu ponto alto, que pode ser duas ou três. O meu é duas, o teu pode ser três, tá? O próximo ponto alto, faço um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Então, são três pontos altos, um em cima de cada ponto alto da carreira de base. Vou fazer uma corrente e no mesmo ponto alto do meio, vou fazer outro ponto alto. E agora, eu faço os dois últimos, um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. duas correntes de novo e agora, eu vou pular pro próximo ponto alto. Faço um ponto alto, outro ponto alto no próximo ponto alto e no próximo ponto alto, outro ponto alto. Ficando com três. Uma correntinha e no mesmo ponto alto, fazemos um ponto alto. E agora, fizemos os dois últimos, um ponto alto pra cada ponto alto, ó. Duas correntes e vamos seguir assim por toda a volta. Vai ficar com um buraquinho pequenininho aqui no meio. Agora, se o teu ponto for muito apertado, pode botar duas correntinhas aqui no meio, tá? Pra não ficar emborcado. Pra não ficar assim. Tu pode pôr duas. Terminei toda a minha volta, fiz minhas duas correntinhas. Vou vir aqui de baixo pra cima na última correntinha que eu fiz pra levantar o meu primeiro ponto alto e eu fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou levantar as correntinhas equivalente ao meu ponto alto e no próximo ponto alto eu faço um ponto alto e no próximo ponto alto outro ponto alto. Duas correntes de intervalo. Laço meu fio e no próximo ponto alto um ponto alto. No próximo um ponto alto e no próximo outro ponto alto. Duas correntes vou em cima do ponto alto faço um ponto alto. No próximo ponto alto outro ponto alto e no próximo outro ponto alto. Duas correntinhas agora de intervalo. Vou pro próximo ponto alto faço ponto alto no próximo outro ponto alto e no próximo outro ponto alto. Duas correntinhas e assim a gente vai fazer por toda a volta desta carreira. Três pontos altos separado por duas correntes e mais três pontos altos. Um, dois e três duas correntes. Então a gente vai fazer assim por toda a nossa volta. Vai ficando assim. Agora nós fizemos as duas últimas correntinhas contamos de baixo pra cima no último ponto última correntinha aqui a gente faz um ponto baixíssimo. Vou subir novamente as duas correntinhas que é meu ponto alto mas pode ser três, tá? Laço meu fio vou fazer ponto alto em cima de ponto alto um pra cada ponto. E aqui eu faço três correntes aqui foi uma aqui é duas e aqui é três. Laço meu fio e faço de novo e faço os outros três pontos altos restantes e três. Duas correntes vou pro próximo e faço um ponto alto pra cada ponto alto na carreira anterior três correntes três correntes de separação e fizemos de novo os três pontos altos restantes um dois e três duas correntes então agora a sequência é essa a gente vai fazer assim por toda a volta da nossa base fiz toda a minha volta as duas correntinhas agora a gente vai vir aqui de novo na última correntinha de baixo pra cima fechando com ponto baixíssimo novamente agora nós vamos subir as correntinhas equivalentes ao teu ponto alto vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto e agora a gente vai fazer duas correntes laço o fio e vem aqui no próximo ponto alto e faz ponto alto em cima de ponto alto duas correntes laço o fio e aqui em cima dessas correntinhas de intervalo a gente faz um ponto alto duas correntinhas e no próximo ponto alto ponto alto em cima de ponto alto agora um ponto alto pra cada ponto de base duas correntes e vou pro próximo ponto alto e faço ponto alto em cima de ponto alto um ponto alto pra cada ponto terminando terminando aqui o bloquinho a gente faz duas correntes e aqui no intervalinho a gente faz um ponto alto duas correntes e vamos fazer de novo a sequência então essa é a nossa sequência dessa carreira os três pontos altos separado por duas correntes mais três pontos altos vai ficando assim quando eu chegar aqui aí eu retorno com vocês fiz as duas correntes o ponto alto em cima aqui das correntinhas de separação duas correntes de novo vou vir aqui de baixo pra cima e fechar com ponto baixíssimo vou subir as correntinhas equivalentes ao meu ponto alto laço o fio vou pro próximo ponto outro ponto alto no próximo outro ponto alto uma correntinha agora e vou pro próximo três pontos altos fazer um ponto alto pra cada um um ponto alto pro primeiro um ponto alto pro segundo e um ponto alto pro terceiro duas correntinhas vou vir aqui nesse intervalo vou botar um ponto alto duas correntinhas no próximo outro ponto alto duas correntinhas agora vou fazer os pontos altos aqui um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior três pontos altos agora uma correntinha de separação e vou pro próximo três pontos altos e vou fazer um ponto alto pra cada ponto duas correntinhas duas correntinhas vou vir aqui faço um ponto alto duas correntinhas vou no próximo intervalo um ponto alto duas correntinhas e vou fazer novamente então essa é a sequência dessa volta vamos fazer assim por toda a volta da nossa base até chegar ali no final faz a de vocês aí que eu já retorno quando eu chegar aqui agora aqui em vez de eu terminar com um ponto baixíssimo aqui eu vou laçar o meu fio vou vir aqui no meu último correntinha vou fazer um ponto alto atravessado aqui eu vou subir a correntinha que vale de meu ponto alto mais duas de intervalo laço meu fio vou pular esse ponto alto e vou pro próximo vou fazer um ponto alto em cima dele vou pro próximo faço outro ponto alto agora aqui nessa uma correntinha vou fazer um ponto alto também vou fazer um ponto alto no próximo ponto alto e um ponto alto no próximo agora eu faço duas correntes laço meu fio e faço um ponto alto aqui no intervalinho da corrente vai ficar assim aí vai pular o primeiro ponto alto e o último ponto alto duas correntes laço meu fio no próximo outro ponto alto duas correntes no próximo outro ponto alto outro próximo intervalo né duas correntes vou pular o primeiro ponto vou direto no segundo faço um ponto alto no próximo um ponto alto no intervalo no intervalo aqui nessa correntinha um ponto alto no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto não faço o ponto alto o último ponto alto faço duas correntes vou direto aqui no intervalo e faço o ponto alto então essa vai ser a sequência dessa carreira aí vai ficar com cinco pontos altos aqui vai pular o primeiro e o último e aqui onde a gente fez uma correntinha na carreira anterior vai um ponto alto fiz toda a volta e agora vou fazer de novo aquele esqueminha vou laçar o meu fio e fazer um ponto alto vou contar uma duas se tu levantou três correntinhas que é equivalente do teu ponto alto na terceira tu vai vir e vai fazer um ponto alto atravessado da duas correntinhas agora eu vou levantar o ponto equivalente do meu ponto alto mais duas correntes laço meu fio venho aqui e faço um ponto alto duas correntes laço meu fio vou pular o primeiro ponto alto vou vir no segundo faço um ponto alto no próximo outro ponto alto e no próximo ponto outro ponto alto duas correntes laço meu fio aí faço duas correntes ponto alto eu pulei aqui o último também pulo o primeiro e o último duas correntes no intervalo ponto alto duas correntes no intervalo ponto alto duas correntes pulo o primeiro vou no segundo ponto alto no próximo ponto alto e no próximo ponto alto ficando com três pontos altos agora ali eu fiz toda a volta e tá ficando assim agora nós vamos fazer novamente dar uma laçada na agulha vou contar de baixo pra cima na minha segunda correntinha ou se tu faz três correntinhas pra ponto alto na terceira correntinha a gente vai fazer um ponto alto atravessado vou levantar as minhas correntinhas que valem de meu ponto alto que o meu é duas pode ser três mais duas correntinhas eu laço 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 meu fio e no intervalo eu faço um ponto alto duas correntes no próximo intervalo ponto alto duas correntes vou pular o primeiro ponto alto vou entrar no segundo faço um ponto alto em cima dele duas correntes vou pular o ponto alto venho aqui no intervalo faço um ponto alto duas correntes no intervalo eu faço ponto alto duas correntes no próximo intervalo ponto alto duas correntes no próximo ponto alto duas correntes no próximo ponto alto duas correntes vou pular o primeiro ponto alto vou vir no segundo faço um ponto alto faço um ponto alto duas correntes vou pular o último vou vir no intervalo faço um ponto alto então agora a sequência é essa vamos fazer assim por toda a volta vai ficando assim o nosso suplá tá ficando assim eu fiz as duas correntinhas e agora eu vou fechar com ponto baixíssimo na minha última correntinha que eu fiz pra fazer meu fazer meu ponto alto com ponto baixíssimo vou entrar dentro do ponto do intervalo vou fazer uma correntinha mais fazer um ponto baixo uma correntinha se tu faz três pontos três correntinhas pra iniciar o teu ponto alto faz um ponto baixo e duas correntinhas e aqui dentro vou fazer mais dois pontos altos vai ficar um total de três vou pro próximo intervalo faço três pontos altos de novo vou pro próximo três pontos altos novamente no próximo três pontos altos e assim eu vou fazer por toda a volta da nossa base três pontos altos em cada intervalinho da carreira anterior vou fazer assim por toda a volta nós fizemos toda a volta fazendo três pontos altos em cada intervalinho fiz meus últimos três aqui vou vir em cima da minha última correntinha e fechar com ponto baixíssimo aqui eu vou subir uma as correntinhas equivalente ao meu ponto alto laço o fio no próximo ponto eu faço um ponto alto o segundo o terceiro o quarto o quinto o sexto ponto alto e o sétimo ponto alto e o sétimo ponto alto vamos fazer sete pontos altos um pra cada ponto alto da carreira anterior vou fazer vou fazer duas três quatro correntes laço meu fio vou pular um dois no terceiro vou fazer novamente sete pontos altos um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior sete pontos altos um em cima de cada ponto alto da carreira anterior três cinco seis e sete uma duas três quatro corrente pulo um dois no terceiro um ponto alto e assim a gente vai seguir a sequência toda esta carreira vamos fazer sete pontos altos quatro correntes sete pontos altos quatro correntes sete pontos altos fazer toda a volta até chegar aqui fiz toda a volta agora nós vamos fazer as quatro correntes aqui e fechar na última correntinha de baixo pra cima com ponto baixíssimo vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio aqui fica três pra cá e três pra cá bem nesse ponto alto aqui eu vou laçar o meu fio e vou lá e vou fazer um dois três quatro cinco seis sete oito e nove e nove nove pontos altos vou pular o primeiro o segundo e o terceiro no quarto ponto alto eu faço um ponto baixo laço meu fio e vou vir aqui dentro de novo e vou fazer novamente nove pontos altos em cima dessas correntinhas dessas quatro correntes então essa é a sequência cinco seis sete oito e nove pulo um dois três e no quarto um ponto baixo então a gente vai fazer assim por toda a volta nós fizemos toda a volta eu fiz meus nove pontos altos aqui eu vou vir aqui ó na correntinha e fazer um ponto baixíssimo vou no ponto alto que a gente botou aqui nas argolinhas no primeiro vou fazer um ponto baixíssimo no segundo um ponto baixíssimo vou levantar minhas correntinhas equivale de meu ponto alto mais uma correntinha de intervalo e eu vou fazer um outro ponto alto no próximo ponto uma correntinha um ponto alto 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 uma correntinha e um ponto alto não faço nem o primeiro e nem no segundo aí eu vou ficar com sete pontos altos separados por uma correntinha sem nenhuma correntinha eu vou pular o primeiro ponto alto vou entrar no segundo vou fazer um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto fazendo sete pontos altos separados por uma correntinha quatro cinco sexto e o sétimo vou pular o último ponto alto daqui vou pular o primeiro vou vir no próximo aqui então a gente vai fazer assim por toda essa volta nós fizemos toda a volta agora eu vou fechar ali com um ponto baixíssimo e vou arrematar meu fio vamos cortar o fio e vamos vir agora com prata com o cinza agora eu vou pegar meus dois fios aqui vou vir aqui no ponto alto qualquer um deles vou entrar e vou fazer um ponto baixo aqui no intervalinho outro ponto baixo em cima desse ponto alto um ponto baixo no próximo intervalo um ponto baixo em cima do ponto alto um ponto baixo um, dois, três agora aqui em cima do quarto fazer um ponto baixo sobe uma, duas, três correntes e no mesmo aqui eu vou pegar nessa alcinha e lá embaixo vai fazer um ponto baixo e no mesmo lugar outro ponto baixo vou pro próximo intervalo um ponto baixo em cima do ponto alto ponto baixo no intervalo ponto baixo em cima do ponto alto ponto baixo no intervalo ponto baixo Em cima do ponto alto, ponto baixo, no próximo ponto alto, outro ponto baixo, aí no intervalinho, um ponto baixo. Em cima do ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, em cima do ponto, outro ponto baixo. No intervalo, ponto baixo. Agora, em cima do quarto ponto alto aqui, faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, pego na laçadinha deles aqui embaixo, fecho com ponto baixo, formando o picô e vou no mesmo ponto alto e vou fazer um ponto baixo. E agora, vou repetir. Essa é a sequência, vamos fazer isso por toda a nossa volta. Se ficar com alguma dúvida, volto de novo o vídeo para pegar a sequência certinha. Vou fazer mais uma vez, um ponto baixo no ponto alto, no intervalo, ponto baixo. Em cima do segundo ponto alto, um ponto baixo, no intervalo, ponto baixo. Terceiro ponto alto, um ponto baixo, no intervalo, um ponto baixo. No quarto ponto alto, um ponto baixo, três correntes. Venho pegar as alcinhas aqui, fecho com ponto baixo e venho no mesmo ponto alto e faço um ponto baixo. Agora, vou pro intervalinho, em cima do ponto alto. Agora, a gente vai seguir essa sequência por toda a nossa volta. Vai ficando assim. Nós fizemos toda a volta, ficando assim. Agora, eu vou vir aqui e vou arrematar em cima desse ponto baixo aqui com ponto baixíssimo. Lembrando que o fio de polipropileno tem que queimar. Eu vou cortar. Aí, eu vou vir aqui e vou puxar para trás. Aí, eu venho depois do ponto baixo aqui, ó. E puxo para frente. Agora, eu vou puxar para trás. E aqui, a gente vai ter que queimar ele, tá? Pode andar por mais vezes. E vai ter que queimar para ele segurar. Agora, a gente vai fazer o prata, o cinza aqui. No vermelho, depois do ponto alto, eu fiz ponto baixo. Aqui, nesse aqui, eu vou fazer a costura aquela que todo mundo já conhece. Aqui, a gente bota o fio aqui atrás. Vem qualquer lugar aqui. Vou puxar ele para frente. Aí, o fio que vem do novelo, eu vou buscando. Vou entrar no próximo ponto, vou lá atrás e busco o meu fio. E passo por dentro. Só que tá cheio de fio aqui. Peraí. Busquei o meu fio. Vou no próximo aqui. Ponto. Vou lá atrás, pego o fio que vem do novelo e passo por dentro. Vou para o próximo ponto alto. Passo por dentro. Vou no próximo. Vou no próximo. Aí, eu vou fazer essa costura por toda a volta do nosso suplano. Quando eu chegar aqui, antes de terminar, eu volto com vocês. Fiz toda a volta. Aí, eu cortei o fio, deixei grandinho aqui. Para que no final, eu ia fazer o quê? Vou vir aqui, pegando as duas alcinhas, da onde a gente começou. Vou pegar esses dois fios, passar para lá, para o outro lado. Agora, eu venho aqui. E puxo para baixo. E assim, finalizamos toda a volta. Nosso suplano ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o vermelho. E até o próximo passo a passo. Um beijão. Tchau. Fique com Deus.